Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Fruto de Arte. Hoje nós vamos falar de caneta Nankin, um pouquinho da descartável e um pouquinho da recarregável. A gente vai falar, a gente vai ver esse vídeo porque muita gente pergunta, escuta, qual que eu devo comprar a descartável, a recarregável, então a gente vai falar um pouquinho dos prós e contras aí. Primeiro eu vou falar da recarregável. A recarregável, hoje nós temos uma marca que se chama Desegrafe da Tridente. Essa é uma caneta nacional, mas de excelente qualidade, uma caneta assim, top. E antigamente essa caneta era muito usada para desenho técnico, então, se você não tinha o auxílio dos computadores e tal, todos os projetos, engenheiros, arquitetos usavam essa caneta. E hoje ela é usada, além disso, ela é usada também para desenho artístico, do que nós vamos falar aqui também, que você pode usar ela para fazer uma intervenção em aquarela, você pode usar para fazer um bico de pena, você pode usar para fazer uma história em quadrinhos, enfim, um produto muito legal. O primeiro ponto, a primeira vantagem evidente da caneta recarregável é que ela é uma caneta, o nome já diz, ela é recarregável. Então você compra qualquer uma das opções, você tem de 01 a 08, depois 1.0, depois 1.2. Então você compra uma caneta dessa e bem utilizada, você não vai ter problema nunca mais, você nunca vai usar uma caneta Nankin. Uma outra vantagem dessa caneta é que você não fica limitado ao Nankin, a cor negra, você pode usar qualquer tinta base d'água líquida, vou mostrar aqui, que você consegue, por exemplo, ter várias, então você pode usar o Coline, que tem um leque de mais de 30 cores, você consegue ter várias cores dentro de uma mesma caneta, só precisa trocar, evidentemente, ao abastecer. aí entra a desvantagem. Por quê? Porque se você não cuidar bem dessa caneta, se você, toda vez que você usá-la, você tem que usar e limpar. Muito fácil de limpar, você só tem que encher esse êmbolo aqui todo de água, né? E depois escrever até o ponto que a caneta só sai traço... só sai a água mesmo. descartar, vamos recargar, o pessoal perde ela, por quê? Porque ela, no dia a dia que você trabalha, às vezes está cansado, esquece de limpar e deixa lá. Aí não trabalha no dia seguinte, quando volta a trabalhar, ela já está entupida e se perdeu. Então, essa aqui eu já usei, por isso que ela está toda suja, tá? Mas ela é muito fácil, ela tem um pouco de tinta ainda, eu vou mostrar para vocês, que é muito legal trabalhar. Então, da mesma maneira que você escreve com ela, essa aqui é uma 06, ó, aqui a tinta já está acabando. Então, o ideal agora é você colocar água nesse reservatório e depois você escrever até ficar só água, tá? Então, a gente vai finalizar por aqui, porque a gente falou dos prós e contras da recarregável. Agora a gente vai falar novamente, fazer um novo vídeo da descartável. Obrigado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma